Hoje você vai saber o que tem o que fazer agora para iniciar no mundo das milhas. Fala pessoal, eu me chamo Juliano Thomas. Aqui eu ensino você a transformar seus gastos mensais em renda extra ou viagens para você e sua família. Hoje eu vou falar para você como se deve iniciar no mundo das milhas. Muitas pessoas têm dúvida, ficam perdidas, eu não sei o que eu faço. Eu assino o Curvo Livelo, eu assino os programas de realidade todos. Eu quero ter vários cartões. Calma, aqui eu vou ensinar o que tem que fazer agora para você ter uma... Iniciar no mundo das milhas de forma correta, sem ficar desesperado, sem perder dinheiro. Principalmente é perder dinheiro assinando clube, assinando programa de fidelidade sem fundamentos, sem saber o que está fazendo. Fica comigo até o final que você vai se surpreender e vai entender realmente. Caralho, o maluco é brabo. Porra. E vai passar aqui para o material que eu vou explicar para você o que tem que fazer. Antes de mais nada, se inscreva no canal e assine o sininho para notificar o YouTube. Entenda que é relevante esse conteúdo e ajuda muito o canal a crescer e mostrar para várias pessoas o conhecimento que é valioso. Tá certo? A gente vai para o material e vou mostrar para você realmente o que tem que fazer. Tá? Olha só. Primeiro de tudo, não se compare a ninguém. Porque cada pessoa tem sua realidade. Cada pessoa tem sua realidade, cada pessoa tem seus gastos mensais. Então, não adiante se comparar com as pessoas que gastam 10, 20 mil reais no cartão. Faça naquilo que você faça na sua realidade, nas suas condições. Cada pessoa, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho dois filhos, trabalho ainda e tem uma família, tem toda uma logística para eu poder viajar. Então, não vou conseguir, ah, eu quero viajar amanhã. Eu tenho toda uma logística para o planejamento. É a escola das crianças. Então, não se compare a ninguém. É possível utilizar seus gastos mensais para viajar todo ano. Sim, com certeza. Mas depende dos seus gastos, depende de você. As estratégias que você vai utilizar de forma correta. Vou dar um exemplo. Uma comparação. Uma pessoa que utiliza o cartão de crédito. Não gasta mais daquilo que você tem. Utiliza o cartão de crédito de forma correta. Gasta 10 mil reais. E a outra pessoa gasta 2 mil reais. Qual é a diferença? A diferença é só o tempo. A pessoa só vai... A pessoa que gasta 2, só vai demorar um pouco mais para conseguir sua viagem dos sonhos. Conseguir sua viagem internacional. Mas é possível. Então, não se compare com ninguém. Faça de acordo com a sua realidade. Cada um tem a sua realidade. Outra coisa. Faça a estratégia. Faça a estratégia conforme você vai entendendo. Não seja louprado e fazer tudo de uma vez só. Faça aos poucos para você entender como é que funcionar. Eu preciso... Estratégia do carrinho. Compra de pontos. Ah, eu não vou comprar 300 mil pontos. Eu nem sei o que estou fazendo. Não vou gastar 10 mil reais e nem sei o que eu estou fazendo. Então, faça aos pouquinhos. Compra 10 mil pontos. Compra 15 mil e vê como é que funciona. Compra as bonificadas. Compra uma frigideira. Compra um eletrodoméstico barato. Compra um tênis. Você vai entendendo como é que funciona. Ah, eu recebi os bônus. Ah, eu sei como é que funciona. Vou transferir. Então, entenda realmente como é que funciona. Aos pouquinhos você vai entendendo e vai fazer... Como a gente fala no videogame, passando de fase, subindo mais um degrau. Tá certo? Faça calma, consciente, para não ter dor de cabeça. Não adianta nada a gente ensinar uma coisa. Ah, estratégia do carrinho. E a pessoa gastou 10 mil reais e não consegue dormir. A gente ensina aqui para ter maior qualidade de vida. Então, não adianta nada eu utilizar a estratégia do carrinho. Ah, eu utilize 10 mil reais no limite do cartão. E aí, eu não consigo dormir porque eu estou preocupado. Tá? Então, faça aos poucos e entenda. Aqui a gente ensina a ter melhor qualidade de vida. Não pior qualidade de vida. Tá certo? Fá com calma. É, tá bom. Basicão. Pontos. Tá? Tem um vídeo só sobre pontos e milhas. Mas, basicão. Pontos é programa de cartão de crédito. Milhas. Companhia aérea. Para você entender, mais ou menos, como é que funciona. Tá? Claro que tem suas diferenças. Tá? Só para você entender. Cartão de crédito não é fundamental. Tá? Não é fundamental. Com a estratégia mais avançada, você sabe que não precisa do cartão de crédito para utilizar. Para acumular pontos, você não precisa. Tá? Vou até com o Pix, você consegue acumular pontos e milhas para viajar. Mas o cartão de crédito facilita muito. Facilita muito a estratégia. O principal de tudo é o limite. As outras estratégias, a gente vai entendendo no decorrer e a gente vai aprendendo, tá? Cartão de crédito, como eu falo, é para benefício. Benefício. Não é para acumular pontos. É para benefício. Então, você sabe. Qual o melhor cartão de crédito hoje para você? É o seu cartão. Aquilo que está na sua mão. Você tem que saber extrair o máximo de benefício do seu cartão. Então, como eu falo, eu vou fazer um vídeo só sobre cartão de crédito, mas no meu curso eu ensino que 90% dos benefícios estão atrelados ao cartão de crédito. Benefícios, tá? Cartão de crédito. Independentemente de qualquer órgão emissor, independentemente de qualquer banco, o que te dá benefício são as bandeiras. Então, você tem que saber extrair o máximo de benefício de você, tá? Máximo de benefício do cartão. Questão de pontos, o cartão comparado, né? Eu fiz, no meu curso, a gente ensina e eu explico matematicamente, acompanhando um ou outro. Comparação de compras bonificadas e compra e pontos do cartão, os pontos da compra bonificada são 10, 15 vezes mais do que o cartão. Então, você, sem o cartão de crédito, você consegue acumular em muitas milhas, pontos, tá certo? Mesmo assim, tem aquele paradigma que o cartão de crédito é fundamental para acumular montos e milhas. Beleza. Então, a gente vai fazer uma apanhada aqui do seu cartão de crédito. São alguns quesitos, algumas perguntas que eu desenvolvi para você saber onde está parado no tempo, a partir de onde você vai começar as estratégias, tá certo? Primeiro de tudo, onde o seu cartão pontua ou se pontua, tá? Faça um questionário. Quantos pontos tem o seu cartão? Se ele pontua por real ou se pontua por dólar e se nem pontua? Normalmente, quem paga anuidade, pontua. Os cartões que não tem anuidade, não pontua. Qual anuidade do seu cartão? Isso é um detalhe importante. Como eu falo, anuidade é bom. Por que, Thomas? Porque anuidade é bom. Estou pagando um valor. Se você tem... Eu vou dar um exemplo que eu tenho. Eu tenho um Elo Diners. O Elo Diners, se não me engano, a fatura... Se não me engano, é porque eu não pago anuidade. Mas a fatura, se eu fosse pagar anuidade, é mais ou menos R$ 1.200. Para R$ 1.200 no ano, é muito caro. Mas assim... Como eu falei que o cartão é para benefício, os benefícios que voltam para você... O cartão de crédito tem que ser maior daquilo que você paga. Se você paga R$ 1.000, os benefícios para você de volta tem que ser muito mais que R$ 1.000. Então, entenda que são para benefícios. Tudo bem. A anuidade é negociável. A gente consegue negociar anuidade. Consegue isentar anuidade. Os meus cartões... 90% dos meus cartões são com isenção... Tem isenção. Tá? Mas se eu pagasse, eu tenho que saber... Extrair o máximo de benefícios do meu cartão. Saber os cartões que eu tenho para... Para extrair os benefícios dele. Entenderam? É igual assim. É igual... Um exemplo que eu vou dar bem básico. Muitas pessoas pagam academia e não vão para a academia. É a mesma coisa. Pagar anuidade do cartão e não utilizar o cartão e dar os benefícios. Você está perdendo dinheiro, tá? Então, saiba... Você paga anuidade e onde paga anuidade e quais os benefícios do seu cartão. Bandeira. Importante. Bandeira. Você tem que saber qual é a bandeira. 90% dos benefícios estão atrelados à bandeira. Bandeira ELO, Bandeira Visa, Bandeira Master e Bandeira Max. As principais do Brasil. Categoria. Categoria é uma forma de hierarquia do cartão. Quanto maior a categoria, maior são os benefícios do cartão. Categoria top que está em cima. É o Visa Infinity, ou é o Luna King e o Master Black, tá? Então, você tem que saber qual é a categoria do seu cartão. Muitas pessoas falam... Ah, qual é o seu cartão? Ah, eu tenho um ouro card do Banco do Brasil. Tá? Mas e aí, qual é a categoria? Qual é a bandeira? Tem que saber isso. Isso é importante. Importantíssimo, tá? E qual é a finalidade do seu cartão? Todo cartão de crédito tem uma finalidade, tá? Não adianta ter vários cartões só para se mostrar, pagar anuidade. Tem precisão sem saber o que vai fazer. Cada cartão de crédito tem sua finalidade. Tá aí, Thomas. Qual é o seu cartão de crédito? Eu utilizo, basicamente, três cartões de crédito. Um cartão para a pontuação orgânica, que é o Pão de Açúcar, que pontua um real por um ponto por cada real gasto. Eu tenho o meu Elo Diners, que me dá todos os benefícios. Elo Flex, mais dois transfer, mais acesso à sala VIP ilimitado. Só o Elo Flex já me consegue retornar, se eu pagar a senuidade, muito mais do que aquilo que eu pago. E eu tenho um cartão Visa, um Visa Infinity, a XP, ou pode ser um Visa, qualquer Visa Infinity que você vai utilizar. Segura produção de preço, um dos maiores benefícios do mercado, que é da bandeira Visa. Basicamente, o que que é? Você comprou um produto, recebeu, achou esse produto até 30 dias mais barato, a Visa te dá a diferença. Olha que legal. Muita gente tem bandeira, tem um cartão Visa e não sabe. Vamos lá. Basicamente, quais bandeiras que eu preciso, Thomas? Basicamente, inicial, você precisa ter um cartão Visa e um cartão Elo. Elo para utilizar todas as estratégias Elo Flex, tá? Porque eu tenho aqui um vídeo no canal falando sobre se o Elo vale a pena. E bandeira Visa para utilizar o seguro proteção de preço, um dos maiores benefícios do mercado. E como eu falei anteriormente, se você comprou o produto, achou esse produto mais barato, a Visa te dá a diferença. Então, quando você for comprar o eletrodoméstico, alguma televisão, celular, qualquer coisa que tenha o seguro proteção de preço, tem que ver a pólice, né? Utiliza a bandeira Visa, beleza? Cartão para gastos orgânicos. O que são gastos orgânicos? Gastos farmácia, mercado, do dia a dia. Utiliza um cartão para pontuação orgânica. Se você já tem um cartão, eu aconselho pão de açúcar, mas se você quer bater meta, Ah, eu preciso gastar no C6 para bater a meta de exenção anuidade. Ah, eu tenho Visa Infinity da Azul, eu preciso bater o com o pé e o pé. Aí, tudo bem, cada estratégia, cada pessoa vai ter a sua estratégia. Então, tem um cartão só para gastos orgânicos. Tenha sempre uma estratégia no mundo das milhas. Tem estratégia, a gente não vai a lugar nenhum, você vai perder muito dinheiro, tá? Preste bastante atenção. Como eu falei, cartão de crédito, um cartão Visa para seguro e proteção de preço. Muito bacana, você vai entender. Aqui, eu vou fazer um vídeo só de seguro e proteção de preço. No nosso curso, a gente bate martelo bastante nisso. Tem que ter um cartão Visa. Cartão Elo, para o Elo Flex, para você entender todos os benefícios do Elo Flex. E você tem um gato, um cachorro, o Elo, a bandeira Elo do Elo Flex tem o benefício assistência pet, que ele te dá até quatro acessos no ano, de veterinário, de vacina, pet shop, não, assistência pet, ele vai na sua casa. Então, são vários benefícios da Elo, só pelo fato de você ter um cartão da Elo. De antemão, aqui no vídeo, vou deixar um card aqui, o Elo Bari, que é um Elo Graffiti, do Banco Bari. Não tem anuidade e pontua na Livelo. Olha, que bacana, um cartão muito bom para iniciar no mundo das milhas, que tem a bandeira Elo. Livelo. É um programa de fidelidade fundamental no programa, no mundo das milhas, porque é um programa de fidelidade de cartão, tá? Embora não precisa ser realmente correntista do Bradesco ou do Banco do Brasil, ele te dá vários benefícios, é um dos principais programas que tende, que dita a tendência do mercado e tem muitos parceiros para compra bonificada. Isso é muito importante. Ah, Thomas, eu tenho o Santander, eu utilizo o Esfera. Beleza, sem problema algum, tá? Mas o Livelo, você pode assinar o clube sem ser correntista do Bradesco ou do Banco do Brasil. E o clube, a Livelo se autopaga, tá? Faz com o clube mais básico para você entender como é que funciona. Companhias aéreas. Não assine nenhum clube de companhia aérea agora. Assinar é diferente de fazer o cadastro. Pode fazer o cadastro sem problema algum. Faça o cadastro em todos. Eu aconselho de fazer o cadastro em todas as companhias aéreas. Faça o e-mail padrão, tá? Para concentrar todas as informações ali. E não faça agora. Sempre faça com estratégia. Conclusão de tudo isso, para não ficar um vídeo muito extenso. Nunca se compare a ninguém, porque cada um tem sua realidade, tá? Mas é muito possível a pessoa que gasta 2, 3 mil reais por mês conseguir uma viagem nacional e internacional. É muito possível. Tem o cartão Visa para segurar a proteção de preço. Um cartão Elo plus Elo Flex. Todos os benefícios do Elo. Assinaram o clube mais básico da Livelo. Não assinaram nenhum programa federal de companhia aérea agora. Entenda realmente como é que foi o mercado. Eu me chamo Juliano Thomas. Se você gostou desse conteúdo, deixe sua inscrição. Assine o sininho para notificar o YouTube. E mostrar para mais pessoas esse mundo maravilhoso das milhas. As milhas não é só para viajar. É para viajar, para se hospedar, ter uma renda extra, várias coisas. Então compartilhe esse vídeo e mostre para mais pessoas esse conhecimento que é valioso. A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo.